No Arena Brasil e na companhia de Dídimo de Castro. Tudo bem, Dídimo? Tudo bem, Joel. Seu muita atividade no futebol, né? Pois é, bola rolando. Aliás, muita atividade mesmo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Nunca se bateu tanto pênalti ontem como ontem no Lindolfo Monteiro. Vamos falar sobre isso. 22 jogadores que estavam em campo bateram pênaltis. Começou de novo. Eu pensei... Eu estava esperando até a hora de chamar... Vamos chamar agora Varto Lacerda para bater o dele. Todo mundo bateram pênalti. Como disse o Nenê Pronsa, né? Pênalti é tão importante que o presidente que deveria falar. Que debater. Achei que o dia era ontem. Bom, mas vamos lá, Dídimo. Vamos falar disso daqui a pouco, porque antes eu queria falar sobre a morte de Zagallo, né? O grande treinador histórico da seleção brasileira. Campeão mundial em 1970 como treinador. Bicampeão como jogador. Campeão como coordenador técnico em 94. Sem dúvida nenhuma, Zagallo reproduzia o sucesso do futebol brasileiro no exterior. E mais. A paixão pela seleção brasileira, Dídimo. Ele transmitia isso para todo mundo, né? A paixão pela seleção brasileira, trabalhando ou não na seleção. Sim. Ele sempre defendia isso. Tem que ter paixão pela seleção, pelo Brasil. Ele vivia muito aburricido com essa situação atual, né? Do futebol brasileiro. Eu lembro até que já comentaram que em outras épocas o jogador se apresentava na seleção todo bacana, paletó e gravata. Sim, sim, sim. Você está. Era, era verdade. Hoje o jogador chega de bermuda rasgada. Pone no ouvido. É. Óculos escuros. Bonete péssimo. Cada um com fone desse tamanho. Exato, rapaz. Desculpa, desculpa aqui o meu exagero, mas que bonés feios que aqueles caras usam? Pronto, está dito. Não tenho medo do cancelamento de quem usa boné feio. Bom, mas Dídimo, é isso. E aí eu tenho outra coisa, né, que eu acho. Ele tem a seleção brasileira, tinha, né, como símbolo de união nacional. Que é uma coisa que a gente perdeu também, sabe-se lá como, no meio dessas loucuras recentes. Mas, para mim, é e continua sendo um símbolo nacional a seleção brasileira. É um símbolo de união entre os brasileiros, né? E se a gente vai dizer que não é mais, tem que colocar alguma coisa no lugar. É, não é mais. Sem símbolo a gente não pode viver. Infelizmente, o pessoal não está nem um pouco interessado em seleção, né? O que é lamentável, se tratando de seleção brasileira, que o país inteiro se concentrava para ver jogos da seleção. Para ver jogos do Brasil. É. Todo mundo, bota gelar uma cervejinha aí, que eu quero ver o jogo da seleção, né? É. Encantava todo mundo. E eu, perdeu isso, tenho que recuperar. É, preciso recuperar. E Zagallo, ele lutava nessa direção. E aí, obviamente, que todas as homenagens feitas ontem são merecidíssimas para o Zagallo, né, Dídimo? É, merecidíssimas no mundo inteiro, né? Tudo que ele fez, quatro vezes campeão mundial de futebol, inúmeras vezes campeão pelos grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, né? É. Uma figura realmente muito respeitada, título de Copa América. E tem um título, Joelson, que a imprensa brasileira esqueceu. Eu não vi ninguém falar nesse assunto. Foi a Copa Independência. Copa Independência. É, no Sesc Centenário da Independência do Brasil, dois anos depois da Copa do México, 1972, jogaram no Brasil grandes seleções do futebol mundial. Jogos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Era o mesmo padrão de organização de uma Copa do Mundo. O João Avelange era o presidente da CBD na época. E a decisão foi no Maracanã, Brasil e Portugal, Portugal de Eusébio, o maior jogador português de todos os tempos. Jogou aqui no Brasil, Eusébio? Ele jogou, não, pelo Portugal. Sim, pela seleção portuguesa. Não sabia disso. Pela seleção portuguesa. E a decisão foi no Maracanã, o Brasil ganhou de 1x0, gol de Jairzinho, e o técnico era Zagal. Zagal. Pelé não jogou mais? Pelé não jogou mais. Parou em 71. Pelé parou em 71. Tostão jogou, Gerson, Rivelino, Wilson Piazza, Brito, todos os jogadores da Copa do Mundo. Jairzinho. Goleiro Félix. Dario Peito de Aço, Félix, todos. Era quase a seleção da Copa do México. Então, não foi a imprensa, não esqueceu, o Didmo lembrou. Então, está valendo. Copa Independência de 72. Faz tempo pra caramba, mas eu estava lá. Com o Magno de Aço, Carlos Sait. Trabalhamos em Minas, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Bacana demais. Didmo de Caixa, como é o parte importante da história do Zagallo, inclusive você teve na Copa de 94 lá nos Estados Unidos, quando ele conseguiu o tetracampeonato. O Zagallo campeão. E na Copa de 74, né? Quatro anos depois. Foi. Na Copa do México. O Zagallo continuou técnico até lá, nesse período. Copa na Alemanha. Na Alemanha. O Brasil perdeu um jogo histórico para a Holanda por 2 a 0. Foi um dos maiores jogos da história das Copas do Mundo. Mas o Brasil perdeu de 2 a 0. Mas também não foi esse banho de bola que alguns falam. Não. O Jairzinho perdeu gol feito com 0 a 0. O Paulo César Caju perdeu gol feito com 0 a 0. O Brasil acabou pegando 2. E a Holanda tinha uma grande seleção. Gigantíssima. Maravilhosa. Respeitada e palada ainda hoje no mundo inteiro. Foi a única Copa do Cruyff. É, exatamente. O Cruyff e Beck Barro do lado da Alemanha, né? Então o Zagallo foi o técnico dessa seleção também naquela Copa da Alemanha. Tá aí. O Zagallo deixa realmente saudades. Agora quem vai ter essa missão, gente? Dorival Júnior, o treinador de São Paulo, aceitou o convite e vai ser o treinador da seleção brasileira. Foi demitido pelo Flamengo, injustamente. Foi contratado pelo São Paulo e agora está na seleção brasileira. Castigo ou promoção? Porque pegar a seleção brasileira agora é uma dureza também, né? É fácil não. Não é moleza. Está uma crise danada, tanto do ponto de vista administrativo quanto entre os jogadores, entre o elenco brasileiro. A CBF tentou o Ramon, que era técnico do Sub-20, na seleção principal. Resultados negativos. Aí veio o Fernando Diniz, credenciado pelo trabalho dele no Fluminense. Também não deu certo. Agora dirigir um clube e dirigir a seleção é bem diferente. Você, como eu, está desconfiado. É bem diferente. Essa é a mesma coisa. É difícil. Dorival Júnior ganhou aí dois títulos na Copa do Brasil, um pelo Flamengo, um pelo São Paulo. Ganhou a Libertadores pelo Flamengo e tudo. Mas na seleção a coisa é diferente. Jogadores, eu vou repetir aqui o que eu já falei, jogadores ricos, muito dinheiro, né? É. Jogando na Europa. O grande objetivo hoje do jogador brasileiro é jogar na Europa. Eles já jogam na Europa. Já estão lá. Então, o técnico tem dificuldade para comandar essa turma. É fácil, não. Verdade. O povo não quer pegar grito do Dorival. Mas vamos torcer. Torcer por Dorival Júnior. Outro assunto, um mundano de assunto, trazendo mais para perto de nós. Copa do Futebol Júnior. A Copinha. Jogos que aconteceram no final de semana. Olha só. O Tiradentes venceu a Francana por 3 a 0. Grande vitória contra o time da casa. Apoiar pela torcida. E o Ibra China venceu o Picos aí 5 a 0, infelizmente, para o time de Picos. Nós vamos ver como é que foi esse jogo entre Tiradentes e o Francana, que aconteceu no final de semana. Vamos ver. A sociedade esportiva Tiradentes se recuperou da derrota da estreia, na Copinha 2024, em grande estilo. 3 a 0. O Tigrão da Polícia Militar não tomou conhecimento do time de Franca. Bom público no estádio. Jogada pela esquerda, a bola foi colocada na área, chegando até o atacante Felipe, que dominou e chutou forte da entrada na área. Levantamento para a área. Quem é que sobe no domínio, corte a bicuda no gol e o gol. Gol! Após bate e rebate na área, Michel pega a finalização de Luiz Carlos, mas solta o rebote nos pés do jogador do Tiradentes, que só empurra para as redes. Cinco minutos depois, em nova bola cruzada na área, o zagueiro Machado ganhou da defesa da Francana e desviou para balançar novamente as redes e dar números finais ao placar. Que é que sobe o toque, agora entrou o gol. Gol! Tiradentes 3, Francana 0. O Tigrão volta a campo para a última rodada da fase de grupos hoje à tarde, diante do Rio Claro, no estádio Lanchão, em Franca, interior de São Paulo. Está aí, e os jogos são esses aqui, dos times piauienses na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem o Tiradentes enfrentando o Rio Claro, como o Herbert acabou de dizer hoje à tarde, e Picos enfrentando o CSA de Alagoas no dia 10 de janeiro. Tiradentes ainda tem chance, Picos não tem mais, Didmo. Exatamente, Picos não tem, agora o Tiradentes, se vencer hoje, classifica. E mesmo se não vencer, vai depender do resultado de Botafogo e Francana, que vão jogar hoje também. Vamos vencer, vamos vencer hoje de novo. 1x0 contra o Rio Claro, já está bom demais. Picos e CSA jogam para cumprir tabela. É, só a tabela, né, o time de Picos perdeu duas, quem perde duas, está fora. Está fora, 1x0 no primeiro jogo, 5x0. 5x0, no primeiro jogou bem, apesar de perder, contra o Vitória da Bahia, mas jogou uma boa partida. Picos, agora esse jogo aí de 5x0 foi péssimo. Lamentável. Agora, o de ontem, Didmo. Copa do Nordeste, fase preliminar da Copa do Nordeste. A Autos recebeu o Santa Cruz. Eu falei aqui nos bastidores, queria pedir desculpas aos torcedores de Autos, que nem me ouviram falar isso, mas eu estou dizendo. Sabe, pô, o Santa Cruz é muito forte. E depois que eu vi a declaração do Flávio Araújo dizendo que o time tradicional, favorito, era o Santa Cruz, aí foi que eu fiquei desanimado. Porém, Didmo, o que o torcedor de Autos viu ontem foi uma vitória heroica. É, o primeiro tempo o Santa venceu com facilidade, 2x0, dominou as ações, poderia até ter liquidado o jogo. Agora, no segundo tempo foi outra história. Eu tenho a impressão que o Flávio Araújo, ele lembrou de Zagalo. E deu uma chacoalhada nesse time do Autos, no intervalo, que foi outra equipe no segundo tempo, completamente diferente. Uma equipe valente, lutadora, jogando em velocidade. Não precisa ser. Sem medo de perder, foi buscar o empate e conseguiu. Vamos conferir como foi? Acompanhe. Eita que o dia de ontem foi pesado para a torcida do Santa Cruz e Recife. Logo cedo, num gesto solidário, ela fez a capina da parte externa do gramado do estádio do Arruda, em Recife, onde o mato batia na canela. A noite, outra parte da torcida se deslocou até Teresina para ver o time estrear na pré-Copa do Nordeste, primeira rodada, contra o representante piaudense, a Associação Atlética de Autos. Em jogo, um tabu para ser quebrado pelo Santa Cruz. No retrospecto de jogos, são três derrotas para o Autos. Uma pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Brasileiro da Série C. 20 minutos de bola rolando, sururu dentro da área do Autos e bola no fundo da rede, tocada por Tiaguinho, Santa Cruz 1 a 0. Aos 42, no embalo de que o tabu seria quebrado, o Santa Cruz amplia o marcador. Cruzamento preso na área e bola na cabeça do volante Lucas Siqueira, Santa Cruz 2, Autos 0. Com cinco minutos de bola rolando no segundo tempo, o Autos diminui o marcador. Bola levantada na área para o zagueiro Leandro Amorim apoiar o ataque e fazer Autos 1, Santa Cruz 2. Aos 36 minutos para sacudir a torcida pianguense, em outra bola na área, o camisa 20 Matheus, que havia acabado de entrar no jogo, com oportunismo no lance, empata a partida. Autos 2, Santa Cruz 2. Com a igualdade no placar, a decisão foi para os pênaltis. Algo surreal aconteceu. Foram 24 cobranças. Até a vitória pianguense por 11 a 10. Rafael Pereira, do Santa Cruz, cobrou e o goleiro defendeu. A decisão foi para os pés do atacante Ruando Autos, que bateu e a bola foi chorando para o fundo do gol. Vitória do Autos. Tá mantido o tabu. Quase que a gente programa um ao vivo. Meio dia no Lindolfo Monteiro de hoje. Olha, ainda hoje estão batendo pênalti lá, meus amigos, ao vivo. Não. Conseguiram resolver. Foi terminar quase 10 horas da noite. Quase 10 horas. 24 pênaltis cobrados. 24. O Santa perdeu 2 e a Autos perdeu 1. Perdeu 1. Olha aí. 24 cobranças de pênaltis. Os 11 jogadores de cada time cobraram. E aí? O Anto chamou o pessoal no meio do campo. Vamos começar de novo. Até acertar. Agora, Didmo, você já tinha visto isso em algum jogo? Como é? Você já tinha visto isso? Não. 24 pênaltis eu nunca tinha visto, não. Pode até ter acontecido por aí. Mas no estádio assistindo ao vivo, primeira vez? Não, nunca vi. Primeira vez. Então, para todo mundo, a primeira vez. Bom, Didmo, e está chegando aí o Campeonato Piauiense de Futebol, hein, Didmo? Está chegando. É sábado, tem o River em campo, não é? Picos. É Albertão, né? Albertão. Albertão. Então, eu quero ver aí a torcida riverina ir ao estádio para melhorar o futebol. Assista pela TV Cidade Verde, pela rádio. Vai no estádio. Vai para o estádio. O River, inclusive, já anunciou a Ravina de Ingressos começa na quarta-feira. E como disse o Didmo, você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Vai começar o Campeonato Piauiense pela Cidade Verde. São oito times em uma disputa acirrada. Aldos, Coriçabá, Fluminense, Oirense, Parnaíba, Picos, 4 de julho e River. Vale a sua torcida na disputa pelo maior título de futebol do estado. Campeonato Piauiense de futebol é na Cidade Verde. Oferecimento Armazém Paraíba. Gelda, Riverside Shopping. Então, está feito aí o compromisso nosso, Didmo, com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador, com o nosso leitor, para que eles acompanhem as emoções do Campeonato Piauiense aqui conosco. Jogo de sábado. Sábado. Hoje a CBF deverá anunciar oficialmente o jogo do Altos com o Asa, que é o segundo da pré-Copa do Nordeste decidido dos dois quem é que vai para a fase de grupos. Exatamente. Então, hoje a CBF define. Deverá ser domingo, né? Porque sábado aqui tem campeonato Piauiense. Eles anunciaram domingo, dia 14, mas ouvi dizer também que existe a possibilidade de botar para o dia 13. Tem jogo de 13 também. Aí, jogo no Lindofo, jogo no Albertão. Será que teremos? A gente está acompanhando. Já tivemos. Já tivemos. O que acontecer, você vai saber aqui na Cidade Verde. Porque aqui a bola rola mesmo de verdade. E o Zagallo, só para concluir, foi um grande jogador também. Não foi só um grande técnico, não. Foi um grande jogador. Duas vezes campeão do mundo no ataque titular do Brasil. Jogou as 12 partidas de duas Copas do Mundo. E também o Zagallo formou em dois ataques poderosíssimos do futebol brasileiro. Dídimo, deixa eu te interromper, só porque a Neila está me dando a informação agora aqui, que Franz Beckenbauer faleceu, o alemão Franz Beckenbauer. O lendário libero-alemão. Isso. Assim como o Zagallo, ele foi campeão mundial como jogador da Alemanha e como técnico. Em 1990, 1990 na Itália. Morreu o Beckenbauer, não é isso? A idade de Neila. Franz Beckenbauer. Hã? 78 anos. Franz Beckenbauer. Enfim, lendário libero-alemão. Você tem imagens, assim, fortíssimas dele jogando com o braço quebrado, né? Na Copa de 74. Copa do Mundo, inclusive. Copa do Mundo. Era um valente. Perdemos Pelé, Zagallo e Beckenbauer, assim, no espaço de um ano. Impressionante. Agora é um espaço de um ano. Então eu dizia que o Zagallo, além de grande técnico e grande jogador, formou na seleção duas Copas como titular e num ataque poderoso do Flamengo. Joel, Moacir, Henrique, Didi e Zagallo. Dos cinco, quatro foram para a Copa do Mundo da Suécia. Em 52. E um outro ataque poderoso e famoso do Motafogo, também o maior da história. Garrincha, Didi, Quarentinha, Amaril e Zagallo. E tudo tinha Zagallo pelo meio, hein? É verdade. Grandes times campeões. Zagallo foi campeão, inclusive, no Flamengo, como treinador e também como jogador. Foi. Didi, Mo, obrigado pela sua participação, hein? Inclusive, dirigiu o Flamengo com aquele gol do Pet, hein? É, hoje inesquecível. Os flamenguistas não esquecem. É, nós, vascaínos. É, ele vê todo dia. Nós, vascaínos, até hoje, sofrendo. Ele era o técnico do Flamengo, Zagallo. Era verdade, né? Naquela conquista. Um abraço, Didi. Mais uma, só para encerrar. Trabalhou no Albertão duas vezes, o Zagallo. Foi? Dirigiu o Fluminense do Rio contra o Flamengo daqui. Foi dois a dois em oitenta, campeonato brasileiro. Trinta e sete mil pagantes, quarenta mil presentes. E depois veio com a seleção aquela que o Fenômeno meteu três gols. Contra a... Lituânia. Lituânia, né? Três a um para o Brasil. Três gols do Ronaldo. Zagallo era o técnico aqui no Albertão. Tá certo, Didimo. Obrigado, Didimo de Castro. Um abraço, Didimo. Trazendo as informações aqui do esporte no nosso Jornal do Piauí.